É como esta merda preta Eu estou a perceber como é que esta merda está para me parecer aqui preta Não Está aqui uma merda do caraco 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 Estou a perder paciência com isto tudo Outra vez a mesma coisa Eu já decidi qual é a tua Estes gaios estão aqui online e tem a minha impressão Será que estou macheteando a cabeça Será que vou ter que fechar esta porcaria toda Qual é a dificuldade destes gaios Não querem jogar Outra vez a mesma coisa Já escolhi este moleque três vezes Já estou a ver que tenho que jogar este jogo Só com o pessoal que conheço Já estou a ver que sim Força sinceramente Estou a ficar saturado isto tudo Haja paz e sossego para isto Jogos online é sempre a mesma coisa Santa Mãe do Céu Ai a minha vida É um gajo para aqui se divertir nem se consegue divertir Oi Fafo, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai isso? Já estive dias melhores acho que Já estive dias melhores já Tentava jogar aqui um jogo mas o que mais foi sem estudo e acabou Eu acho que daqui a mais fez-me a minha estuída. Agora disponível ali... Está complicado para jogar um jogo... Estava aqui a... Tirei um... Agora há pouco tempo estava aqui a pôr mas... Joguei um bocadito, não gosto daquele tipo de jogo... Quando acabar de jogar este vai aquele para o lixo... Nenhum programa... Vai buscar o jogo até... Ou resistes... Vai-te-o para o lixo... Também está-me a dar problemas no... No meu... No meu... Antivírus... Vai no caraca vai para o lixo... Pensava que fosse outro tipo de jogo... Por aqui vamos andar de fato... Vamos andar por aqui... E eles dizem... Não estamos custados para a primeira classe... Falta com o secretário... O meu ovo... Tu estás por aí... Preciso dizer uma coisa mas... Como tu estás aí todos os dias... Aqui ao pé de mim... Acho que... É a única pessoa que eu devia dizer... Ser mal educado... Acho que é a única pessoa que tem que... Dizer uma coisa... Mas preciso saber se estás aí ou não... Cá estamos... Então olha... Acabando aqui esta missão... Para a semana... Tu já que estás aí... Que és uma pessoa que estás sempre a seguir o meu canal... Mas isso... É normal... Eu trabalho e tal... É assim... Para a semana... Não vai haver lives... Por um tempo... Não vai haver lives... Vou fazer esta semana... É... É... O que será o meu... É... Será o meu... Para a semana... É... Por um tempo... Não vai haver lives... Eu é ti até posso dizer isso Gostas de mim? Eu não gosto de ti, ao menos deixa-me não é? Vais comer até me matar? Sabia que eras assim tão bom! Pronto deixaste-me nos olhos? Que fixe! Para a próxima já não teseis tão folgado Para ti posso dizer que sim Para ti posso dizer que sim O monstro evoluiu Por acaso vou Se tu não estivesse online durante esta semana Eu ia te mandar uma mensagem só a ti Não compensa... Eu vou deixar escrito aqui no meu canal Que vou estar indisponível Mas não vou dizer que vou de férias Vou estar indisponível Vou inventar assim uma coisa Ninguém tem que saber se eu vou de férias Mas tu És diferente Ou aquilo de maneira como tu falas e tal Parece-me ser uma pessoa mais Como eu mais ou menos Por isso Por isso é que eu estou a avisar a ti Que é para pois não ficares A procura e eu nunca estou online E também para não ficares chateado De não dizer nada Mas eu vou deixar depois no meu canal Mas aqui Normalmente não vai estar Ou não vou estar a fazer lives Também não Não haverá muita diferença Não haverá muita diferença Pronto já conversamos Já sabes O que eu estou a dizer Pronto Te digo que é a ti O que eu acho que te devo dizer a ti Alguma coisa Quando eu estiver para fazer lives outra vez Para começar a fazer lives outra vez Eu depois Como tu estás inscrito no meu canal Estás lá Pronto Eu mando uma mensagem No teu canal Estás lá o Faf99 Eu mando uma mensagem Mas Vai ser Vai ser 15 dias Vai ser 15 dias Faf99 Vou descansar um bocado aqui disto Eu na sexta-feira Tu não tivestes cá acho eu Tu na sexta-feira não tivestes Já me tiraram daqui O que eu tinha aqui Na sexta-feira não tiveste cá E eu tive aí a jogar E tive aí uma pessoa que se inscreveu É no meu canal Se calhar mais valia ele não se ter inscrito Mas Eu logo vejo como é que ele se vai comportar Se vai aparecer aí online Outra vez E pronto E é assim São São duas semanas Faf Começo para a semana E a outra semana Mas Eu mando uma mensagem Quando voltar E E Então 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 Sexta-feira Passei uma última almazita Eu nem sei o que estou aqui a fazer Porque eu não estou aqui a fazer nada Os gás estão a jogar comigo que elas vão ao meu olho E Em vez de estar lutando por este Estou aqui Estou aqui tomando E É assim Tu não apareceste É assim Bem Se ele aparecer Esta semana aparece Mas Na sexta-feira Então Eu acabei então Na sexta-feira então acabei o Resident Evil Até o Monstro Era mais fácil do que eu pensava Sozinho vou lá de nenhum Sozinho não 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 vou lá de nenhum E aqui no meu ecrã Dava bem E na Live estava tudo vermelho Tudo muito Fusco com muita coisa não sei o que é que se passou, depois fui jogar o Warframe um bocadito, mas apareceu-me lá uma alma, queria dizer que para mim disse assim vale a pena te inscrever no teu canal ou não, eu a ver aparelho, esquece se quiseres, estás a ver a minha live, se quiseres te inscrever, esquece, se quiseres te inscrever, primeiro é teu, estás a ver a minha live, se gostes ou não gostes não te inscreves, foi assim que falei para aquela alma, depois começou a dizer que as armas que eu tinha no Warframe eram lixo, ele disse apá eu tenho, eu não estou é para gastar dinheiro da minha carteira para este jogo, tanto que houve aí um colega, costuma estar aí que é o, que agora também está inscrito no Saturn comigo, também joga este jogo, esse Warframe e tu, acho que são as pessoas mais certinhas, quer dizer, mais certinhas são pessoas com mais cabecinha, e eu estive lá a falar com ele, ele perguntou-me se o jogo era por race, não era, eu expliquei a ele, disse o que é o próprio, gastar o teu dinheiro, falando isso e tal, e pronto, nessa conversa, lá o outro indivíduo, pessoas a caminharam, as minhas armas eram lixo, não sei o que, pois acho que o gajo acabou por sair da live, não sei, mas ficou inscrito, logo se vê, são assim, de vez em quando aparece acima as almas, as vizinhas aparece acima as almas, mas é assim, vou ter um momento de pausa, não é mesmo, pausa tudo, pausa daqui, pausa, assim uma pausa, bem gratificante, e depois vou pensar seriamente, aqui nestas, mais ou menos isso, mais ou menos, é o que tu dizes, é o que tu me disseste, na sexta-feira, naquele dia que tu me conversou, tu disseste, umas coisas interessantes, e eu por acaso fiz um, não foi uns testes, fiz umas coisas, umas coisitas, é interessante, foi interessante aqui o que tu disseste, sim, sim, fazem, fazem bem, vão me fazer bem, vão fazer bem a mim, vou parar aqui um bocado com isto tudo, pensar bem nas coisas e tal, vai me fazer bem, também estou a ficar um bocado saturado, vai me fazer bem, depois acho que as minhas combinam com as tuas, parece-me a mim, mas também não faz mal, aí não é o problema, mas cá estamos, jogar este joguito aqui, tentei lá jogar o outro, tirei, mas não gostei muito dele, estava complicado pô-lo a fazer a live, depois acabei por coisas, pus este, também não apetece estar a jogar Warframe, pus este mas, vamos já vendo, ver se me devia ter aqui um bocadito ou não, tu viste, tu viste, 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 não, não é, não é essa a questão, não é, por causa do DS, eu até me apetecia jogar o DS3, eu até vinha para aqui para jogar o DS3, estás a perceber, não é essa a questão, não é essa a questão, eu estou mesmo, como é que eu te explicar, tu mesmo no limite, tenho que, tenho que mesmo pausar tudo, e deixar um bocado as coisas para trás, e passar um bocado só com a minha família em si, preciso mesmo de, de aliviar um bocadinho, está-te para entender, não é por o DS, eu não gosto do jogo, se eu não gostasse do jogo, eu não estava a jogar o DS3 todo, eu estava a jogar o DS2, não é, eu gosto do jogo, só que eu gosto de jogar um jogo desses, tranquilo, que esteja naqueles dias que, tem que ser, tem aqueles dias que esteja lá para jogar, está-te a perceber, esteja lá para jogar, está lá apostar, não vale a pena porque é um jogo difícil, a gente tem que tabular muita coisa, fazer um jogo, para avançar no jogo, se a gente vai para lá, sem, sem apetite para jogar, sem aquela coisa para jogar, não está lá a fazer nada no jogo, nem se avança, chateia-se, enerva-se e não fazemos nada. Não era este jogo que eu estava a intenções de jogar hoje, mas como o outro, não gostei muito dele, é tipo, apesar fosse outra coisa, é tipo assim parecida a este, ou diferente um bocadinho, mas é tipo Call of Duty, imagino um espaço, não gostei muito dele, é tipo, se tem uma equipa e tal, não achei muito, eu pensava fosse outra coisa. Também é, tiro aí no set, portanto não há problema também, fica lá logo se vê o que é que eu faço, se o tiro, se experimento de outra maneira. Carago, nem tinha visto que o gajo estava ali, foda-se, foi mesmo em cheio, o gajo não o matou porque não o calhou, o gajo está lá no fundo. O gajo corre para caraças. Os DS são jogos muito, são bons, são bons na questão de, tu tens que, pensar muito no teu cérebro, tens que, arranjar estratégias para matar os monstros, tens que pensar como é que estás matando os monstros. Tens que ocupar muito a tua cabeça para pensar em, avançar, tens que saber voar, saber, na hora certa, atirar a arma, mandar a espada, aproveitar o escuro, aproveitar as, 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 os defeitos do, do monstro em si. É um jogo interessante, eu gosto, tem palácios, tem aquelas coisas todas, é um jogo interessante, não é? Carago, a arma da casa minha aqui. Onde é que o gajo está? Este gajo é por último que eu tinha visto este monstro. A primeira vez, como é que vai estar? Esta arma não é a grande coisa para este monstro. Chega lá cima! Estava por minuto como ele está aqui! Falhei nois! Estava por meio na Maraca da Pedra, Não posso perceber onde é que o gajo está... 6ight via caos! Não consigo perceber onde é que está eles nem tornam. Você morre com o resto! Vamos, Atacar! E o melhor Elementor! Jesus! Foi! Jesus! Uma! Mais chique! Não há mais chique! Não há mais chique! Estou na arma médica! Os DS são jogos interessantes. Eu vejo muita gente agora a fazer os DS 2. As vezes nas lives estão lá a fazer o DS 2. Não sei se foi pessoal. E outros a fazer o DS 1. Há um gajo americano. Que eu também tenho. Na altura quando estava a jogar o DS 3. Eu tinha o... Espera vai só para ver como é que ele fazia. As ações e tal. Para que ele... O que é que monstro ali este caralho? Há 28. Há 28. Mas o problema é que o gajo... Deixa ver se esta arma é alguma coisa chique. Isto não faz nada aquilo que eu quero. Não faz nada. Fiquei! A desigualdade de atalho. Aplifire está pronto. Ação de atalho. Para este gajo devia ser uma arma mais potente que esta Uma arma mais potente para este gajo era a melhor Esta arma é boa, tira a vontade Só que isto está a apontar muito e o gajo mexe muito, é muito complicado Jesus, calma Não vai usar a se carregar Isto deixam as coisas vermelhas no chão Não vai usar a se carregar Isto deixam as coisas vermelhas no chão Também na sexta-feira foi mais para experimentar Warframe Online como é que ele ficava. Se este estava porreiro ou a também podia estar bem, por acaso até estava mal, com a evolução que eu tenho atualmente Todos os jogos funcionam bem, veem-se bem, está porreiro, jogos online também, o gajo joga bem sem travar Vê-se bem, sem grandes alaridos, acho que está estável desta vez, acho que ficou estável Pelo menos, até agora está estável Não ocupo a minha banda toda, desauloada, desauloada, é bom para os jogos de jogos assim Caraca... Caraca... Estás aqui no homem? Não consigo ver onde é que vai estar, está aqui Já falhei o tiro É porque esta arma aqui é que é a minha banda Sai, sai, sai daí, sai daí, sai daí Não tem mais arma Não tem mais arma Não tem mais arma Não tem mais arma Eu tenho isso Ele está preparado Ele está preparado Ele está preparado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um bocadinho que um gajo não matou o monstro. Oh, que porqueria. Aqui há o aviso mal. O que é que eu acho que foi? É, só mais um quilinho. Matamos o monstro. É, espetáculo. Aquela arma tira melhor dano. Atira mais balas, consegue tirar mais dano. Muito bom. Nível 3. Distinto. Distintivo. Coração. Ai, estou apaixonado. É sim, Fafa. Então tu vistes a live de sexta-feira? Ou não? Hoje está calor aqui outra vez. Foi esquecido que inferno. Prefere assalto? Pois, o assalto é sim. Vi só um pouco. É normal. Não é um jogo que tu aprecies. Eu compreendo. Não é um jogo que tu gostes muito. Basicamente é só que tires matar monstros. Este também é um bocado parecido. Não é um jogo que tu aprecia. Sabes que estes jogos não são jogos de história. Isto não é um jogo de história. Isto é matar, matar, matar e pronto. Não é um jogo de história. Depois tem estado muito calor, eu sei. Há bocado tive que sair de manhã e estava já, quando vim para baixo estava a 33 graus. Vou olhar aqui onde eu estou, isto é uma sala que está sem fisquinha. A minha máquina é uma maravilha. A minha máquina é uma maravilha. Tem muita ventilação e ela não aquece muito. Até aí o teu fim de semana correu bem? Tive um fim de semana mais ou menos. Tive um fim de semana mais ou menos. Tive um fim de semana mais ou menos. Estive aqui no descanso, em casa, ir a pirar a piscina, mas quando tinha que sair um pouco cedo, já não fui a viúda também. Mais tarde, mas estava muito calor para ir para a piscina ou para a praia. Estava saturante. Bem, agora vem o trabalho, vou ter que atender este telefonema. Um dia, um lugar de ir a piscina. Um dia, um lugar que parece que não tem. Um dia que ele é bem? Um dia que está a piscina, um lugar para a piscina. Um dia, um dia, um dia que está a piscina. Um dia que está bem? Um dia que precisa de mais? O que é isso? Suck on that! It's drugged! Trang guard in! Ok! Back on the mad gun! Sorta feel bad teaming up on the beast like this! Gotcha! I got you! Keep going! Ok. And I said I have to put a target on him, I might as well shoot him! Ha! They'll go nowhere! Slip the snare! Swishing the damage amplifier! It's drugged! On first aid duty! Fire on the weak point! Hungry plot here! Another predator while we're around, mate! It's trapped! Move in! Take the shot, team! Master Seven! Attack! Kind of unsporting, isn't it? Target's all over the bloomin' thing! I got you! You're not gonna die! It's sent in the code! Keep firing, people! This is real damage! I need to kill you! 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 Those coming down! Got it! That's the target, team! Gotcha! It broke the chain! That should tie you over! Ah, suck ya! Amplifier online! Hang on! Help! Hunter down! Got the bastard! Toad a strike! Sluice! Come on! Get me up! Now! Kill it! Reinfection! Invite! Gotcha! Trank that ready! I got you! I got you! Switching to damage amplifier! Hey! Come on, back! I got you! Another monster dead! Hunters win! I got you! First time to kill a monster of these! This will have to be very good! The other one will have to use more power! Tens que a minha de certeza, só podes. Distintivo. Tão lindo. Que horas são? Já tens ali muito dinheiro para investir. Para investir ai no jogo. Já tens muita nota. Pois é assim. É assim. Este jogo, para ti, não é aquela coisa. Não está a ralhar. Não. Não. Não diz aquelas bacuradas. Não diz aquelas disparadas. Aquelas asneiras. Não ia te matar. Se eu carrenei. Enfiar uma espada do que assim. Não. 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 Estava a trazer. Há um gajo que tem lá. Na minha. Lá. Que eu me inscrevi. no canal dele. Acho que é americano pelo menos. E ela. Ela joga muito. O DS3. que faz aquelas temporadas. Faz aquelas temporadas por. Por tempo. Matar um boss x tempo. Matar não sei o que x tempo. Uma espadita com todo nu. Boneco. E lá vai ele. Faz muitas vezes aquilo. Andava a fazer muitas vezes aquilo. Sei. Não joga muitas vezes esse jogo. É raro ver ele jogar outro jogo qualquer. E se jogar outro jogo. Geralmente é espadas. E tipo. DS3. E o gajo está sempre naquilo. Pima. Pima. Faz aqueles pontos. Ganhou mais não sei quantos minutos num boss. Ganhou não sei mais o que. Passa a vida naquilo. São gajos mesmo profissionais naquela. Brincam com o jogo. São mesmo profissionais. Aqueles gajos. Certeza. Faz aquelas coisas com tempo e não sei o que. Costuma ver. Um que é o. Lovorzer. Pois. Eu não sei bem o nome dela. É um gajo que tem microfone na frente. Está sempre com uma camisola. Cavas. Se parece um gajo moreno. Se cabelo preto. Descima do microfone na frente dela. Descima dos almas ou menos brancas. Descima dos almas ou menos brancas. Descima dos almas ou menos assim. Moreno e não sei o que. Faz muitas vezes aquela. Faz muitas vezes aquela. Faz muitas vezes o DS3 com campino. Assim. Com cunômetros. Descima dos almas ou menos brancas. Mas é mesmo profissional naquilo. Mas é mesmo profissional naquilo. Ele brinca com aquilo. Ele brinca com aquilo. E aí. Ah. Nice. A Pyther model SC402. You know what that is? Yes. Very expensive climate control. On Sterling colony. We dreamed of buying one of these. Too expensive. We get out of here alive. You start a new colony. You have enough to buy one baby. Maybe. Este jogo em si. Poder não ser só online. 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 Poder ter uma. Uma campanha. Uma campanha tipo o DS3 do. Dead Space. Por exemplo. Uma forma legal. Uma campanha. Uma campanha. Um dannimo que trap podia ser. E. Tığım para encontrar o DS3 como a perovará a menina. Ah. Um syllabi. Podia ser assim. Podia ter uma campanha parecida e mexer só online. Sai, 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 sai que vais morrer. Ah, morrestes. Excelente, medic. Keep it up. It is weakened! Oh, the healing field is retarded. Perhaps it is better to wait for death. There, I have healed you. Oh, I have healed you. Não sei, não sei, não sei se conheces. Dead Dead Space 3, Dead Space 2. Não sei se conheces esse tipo de jogo. São jogos de monstros. Mas é interessante, eu joguei o 2. Fui o 3. E parece-me ser, eu gostei do jogo, não é fácil, o jogo não é fácil, é preciso ter muito cuidado com os monstros que aparentemente é o gajo. Está certo, está certo, está certo, está certo, está certo, está certo, é preciso ter cuidado com os monstros que aparecem, mas é um jogo interessante, especialmente gostei um bocadinho do jogo. Eu acho que é gratitude, mas é para o jogo, que joguei o game em suas ordens. thema e dingenöllem. Chega de paletão dojo de basta-chan no Dream Mutual. Eu acho que já nevendo um básico, considirem um bocadinho do jogo. As vezes um cara estava com uma sala E aí All weapons! On the rest! Os dois também era interessante Os dois continua a história Têm uns gastos outros porquê? Não tinhas computador? Ou... Ou não sei... Para APS Os dois e o três também são bons Eu gostei Lá no meio da... É parecido o que está aqui Estas paisagens assim Lá do monte O caralho... O chai gajos por baixo da neve Gajos por cima da neve Gajos pelo teto... Como é que ele está jovem? Como é que ele está jovem? Como é que ele está jovem? Está um monstro Eu até joguei o três O três joguei acho que foi duas vezes Não joguei duas vezes, acabei a campanha Toda Depois fiquei que as armas todas tinha Equipadas e tal Depois voltei a jogar outra vez Mas depois Fui na altura que no computador deu o peido E eu depois E eu depois nem sei se aquilo ficou gravado No disco Não gasto aqui Os outros que... Os outros que... Os outros por esquecimento Não lhes peguei Mas olha se tivesse a PS3 Ainda E... E... E queiras Investir Para te entreteres Agora devem estar a preços Pechincha de sete Agora devem estar a preços Mas não o que você pode Capaz Devemos Doce Amém Doce 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 Larga meu! E não me largaram! Mas se não tiveres a consola, seria triste que aches que o jogo vêm para jogar lá. Experimenta porque... É interessante! E o Dantz? Como o Dantz tinha uma revista que comprava todos os 15 dias, eu tinha uma revista que era a Big Gamer. Eu comprava essa revista porque eu pagava 5 euros pela revista. E trazia-me sempre um jogo que é a maior parte deles que eu tenho aqui era a ser vista. Depois há um ano talvez ou mais tempo deixou-se fabricar, se calhar já não dava para investir muito dinheiro. E eles deixaram de fabricar. Mas... Eu andava mais a par dos jogos que saiam em tal dia e tal coisa. Eu andava mais a par dos jogos que saiam. Agora já não ando tanto a par dos jogos que saiam. E agora como estou mais virado... Como é que quer dizer? Não tanto para os piratas. Não tanto em buscar jogos piratas. E é... Estou melhores... Estou mais prestigindo. Estranho empolgado. Eu tenho uma caver. Você tem assistido? Estranho empolgado. Estranho empolgado. E a equipe de depo. Vai se torna para cair. Se torna a usar de 300 năm. Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 doença Eu geralmente gosto de variar Vou ter que ir aqui dentro da minha cozinha tenho que ir a buscar um cargador do meu telemóvel eu já e venho Obrigado. 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 Eu acho que o teu género é os DS2, DS3, é aqueles joguitos que eu estava a jogar ai também tenho ai que eu comecei a fazer uma live dele. Eu acho interessante alguns tem-se de trabalhar muito com o rato. Não. Não. É interessante alguns. Eu gosto de variar um bocadito não sei para jogar o mesmo. Gosto de variar. Eu gosto de estar sempre a jogar o mesmo. Também não gosto de estar sempre a jogar o mesmo. Variando. Jogo agora hoje por exemplo. Hoje ou dois dias ou três jogo este depois oito para outro. Eu gosto de variar. Não gosto de estar sempre a jogar o mesmo. Mas o jogo que eu gostaria mesmo de jogar atualmente. Atualmente agora mesmo. É o DOOM. É o DOOM. O DOOM para mim. Eu acho um jogo. Para mim pessoalmente. Muito fixe. Só que o problema. É que eles puxaram muito pela carteira. Puxaram muito pela carteira. Puxaram muito pela carteira. Puxaram muito pela carteira. O jogo está muito bom. Está muito bem elaborado. Eu nem vi as características dele. Não sei se a minha gráfica aguentava se não. Mas em questão do jogo. Não sei se é interessante. Dez matar setos bons. Como está aqui. Mas é diferente. A maneira de jogar é diferente. Não é. Era o jogo que atualmente. Se tivesse não comprado. É diferente. É diferente. O S3 já usou. O S3 já usou bem. O S3 já usou. O S3 já usou bem. Não é. É um jogo que está muito caro agora não Steam. O jogo não está muito caro. Da para deixamos a cabeça. Ai. Mais novo agora. O DS3 agora é para quem quer começar o jogo, mas o jogo não está muito caro. Nem o jogo está muito caro. Eu tenho que dar a um site estrangeiro, não posso ir buscar jogos para PC. E o do meu lado também não está muito caro. Neste momento não estou disposto a gastar dinheiro no jogo. Vamos entreter com aqueles que tenho aqui. É um jogo que eu estava muito a jogar pelo caso. Acho o jogo muito interessante. É um jogo difícil entre monstros. Tens o jogo normal que é a franquia. E depois tens os desafios. Os desafios são altamente. É parecido a isto assim. Nós estamos aqui. É muito mais... A gente dá para combater os monstros melhor. Eu não sei que não estou aqui. Tem que ir para o meu lado também. Eu tenho que ir para o meu lado também. Eu tenho que ir para o meu lado também. Eu tenho que ir para o meu lado também. Não sei. Não sei Eu devemos gostar muito do universo Fala que eu tinto o resto escolhido Já está Agora já está bom para te esperar Se o que nas vezes morres Eu já sei isto Esse aqui é o meu problema Vai lá para dentro, vai lá para dentro que morres lá dentro Bem forte Já está quase ele está viva O que é que o gajo foi Repara Fazer aqui em cima o pinho Qual é o teu Está quase, está quase, está quase Yes Yes Menos um É pena que a gente não conseguiu jogar os dois Porque como tu estás no teu trabalho Não jogas, não é E eu estou aqui na hora Que tu estás a trabalhar É pena porque senão A gente ainda já vai jogar os dois RPG Devia ser interessante Mas Não dá porque Eu estou no trabalho e tu estás Eu estou no lazer e tu estás a trabalhar Esse é que é Às vezes o problema É muito difícil Ter aqui o pessoal Até bem para jogar este jogo Já me convidaram Mas poucas vezes só que Quando eu estou eles estão offline Que é o Artimon E é o outro rapaz O Artimon é português e o outro é brasileiro Mas não me pareceu ser uma pessoa Pela maneira que ele estava a falar Mas Que eu não conhece a alma Ou não conhece o coração Sempre foi dito A gente pode ter um amigo Muito amigo Muito amigo E por trás É o teu pior inimigo Sempre foi assim Sempre será assim A sociedade Está limitada A sociedade está muito limitada Aos interesses dos outros O meu vizinho O meu vizinho tem um carro Porsche Eu também tenho que ter um carro Porsche Se não me parece mal ao pé dele Estão-me bem a cagar se parece mal ou não O meu vizinho até podia ter aqui Um helicóptero estacionado Enfim está a porta dele Estão-me bem cagando para o helicóptero A gente tem que ser aquilo Que nós somos Mas há muita gente Eu tenho um cunhado Tenho uma irmã E ela está casada com um rapaz E esse rapaz Cada vez que vem a minha casa Ele faz obras Tem lá umas obras que estão a fazer em casa dele Eu fiz a minha Aqui esta sala e tal Eles dão-me ali a fazer a escada Porque eu não preciso nada da escada O resto fiz eu Mais o meu pai e tal Cada vez que vem cá Ele está assim me a perguntar Porque é que eu não faço mais obras Eu disse Não faço mais obras O dinheiro não nasce do céu Ele não cai do céu Eu gosto de fazer obras em casa É começar e acabar Ele não Ele tem lá umas barracas Para cavar Não sei o que é Não sei o que é De toda jeito nenhum Eu fiz esta sala Fiz Comecei e acabei Foi a melhor coisa que eu fiz Para ter aqui este equipamento todo Que eu tenho agora aqui Não é que eu tinha isto tudo Só a mesa Só a escravaninha Ou um calmeirão Pois é Fafa As pessoas ligam muito Ao que a gente tem Só que nem imaginam O que a gente passa Para ter As noites Que um gajo Passa fora de casa Para ter alguma coisa E o deixar estar com a família E não jantar todos os dias Com a família É complicado Não há jogadores Não há jogadores Ninguém quer jogar comigo Opa Se ninguém quer jogar comigo Muda de jogo Que horas é que são? Também não Daqui a bocado Vou ter que desligar a live É assim Fafa É assim Fafa Agora vou ter estes dias Para alvear Vamos a ver como é que vai correr Agora fui na sexta-feira É Geralmente é assim Geralmente as pessoas vivem assim É o que a minha mulher diz Está a gente no trabalho dela Que ganha Muito menos que ela Muito menos que ela mesmo E tem carros nobres E ela diz Eu já lhe disse Não te preocupes com os carros nobres das outras Preocupa-te que é que é o teu Enquanto eu não tenho problemas Não tenho problemas Não tenho problemas para o que se vê Ah tá Nunca mais vem ninguém Para jogar mais uma partida E é assim Como eu estava-te para dizer Na sexta-feira É tudo a crédito Pois Aí é que está o mal Os carros por acaso comprei Tive que pedir dinheiro É verdade Mas porque Não tinha hipótese de ter dinheiro Mas paguei os mais prestes possíveis Paguei-os em quatro anos Costumo a dar o dinheiro em quatro anos Mas em quatro anos consegui pagar os carros todos Os dois que tenho Geralmente o que compro é Exatamente, exatamente, exatamente Eu agora Só podia Para o computador que tenho Que estou a jogar Tu vês Só podia investir Nas memórias O dinheiro Não dava para muita coisa Só dava para fazer Para pôr memórias Porque aquelas placas gráficas Estão muito caras E uma placa gráfica Mais ou menos Já volta 200 300 euros E eu optei Para agora Como também não tinha muito Para agora Para pôr memória No meu PC Ficou melhor Um pouco mais rápido Tolera melhor Acho que não bloqueia tanto Mas Mais tarde Pois Quando ela precisar da gráfica Um dia destes Não sei quando vai ser Pois eu sei Mas eu tive a vantagem de Tive a vantagem de fazer os créditos nos carros Mas Com a prestação fixa Estás a entender? Eu na primeira prestação Paguei os juros todos Logo Na minha prestação Foi os juros todos do carro E a segunda prestação Foi o começo de pagar o carro Só que foi sempre aquele preço Eu não paguei Não cheguei a pagar mais que o valor que o carro tinha Porque fiz o crédito assim Eu pedo gajo assim Quero dizer assim Há ou não há? Se não há? Não há Para o carro foi assim Por acaso foi assim Foi logo A primeira prestação foi logo os juros do carro Ficou logo Paguei o carro pelo valor que Que o comprei Vou até-lhe uma casa Mas a casa é mais complicado Não tem que ser É De outra forma Está difícil Eu vou ter que voltar E voltar a entrar outra vez Estão a demorar muito tempo Isto é complicado Este país onde a gente está é muito complicado termos muito dinheiro Somos muito explorados pelos patrões Portugueses Os patrões não nos pagam aquilo que devem nos pagar Somos muito explorados pelos patrões portugueses Eles deviam pensar mais no trabalhador E não pensar tanto no cu deles Mas geralmente eles pensam no cu deles E não pensam no trabalhador Estou a ver que não saio daqui Vou esperar mais um bocadinho Se ninguém entrar aqui Eu vou voltar e voltar a entrar outra vez Há gajos que gostam de jogar só entre eles É normal né Tem amigos Jogam entre os amigos Isto é normal Mas não me esqueço deste papel, tenho que entregar este papel Pois é Fafa, até sexta-feira faço mais lá Que é que me to afonou, peraí que eu ouvi uma to fora Parecia que tinha sido um to fora a tocar Pois, os patrões é assim Querem o trabalho feito e quanto menos lhes derem melhor Ainda não percebo que as coisas aqui são tão caras É tudo caro aqui Ele quer comprar alguma coisa Eu para comprar alguma coisa para aqui, por exemplo Para a casa, por exemplo Para a minha máquina, assim Tem que andar a vasculhar o que é mais barato Lá já é um sítio onde seja mais barato para eu conseguir Comprar alguma coisa Uma coisa mais não é de jeito É complicado, é isso e que mais obras É as obras, agora vou ter que fazer, renovar o meu colhado todo Esse power one já faço isso Por isso, não posso ter uma super máquina aqui Vou tendo o que posso Ui É É É isso É É um bocadinho É E o meu telhado é grande É um bocadinho É Faf É um bocadinho Mas vai ter que ser Mas vai ter que ser Tenho o telhado a abrir muito no cume O cume está muito largo, está a entrar água no inverno E eu tenho que Já tivemos a ver Vários sítios Parece que é desta vez É uma pipa de massa É uma pipa de massa Quiseram uma Tudo em botão Se eu quiser tudo em botão Com um pilar ali E tenho que fazer um pilar lá na casa no corredor São 16 mil euros 100 por alto Mas eu trouxe cá há pouco tempo Trouxe cá uma Uma moça Uma engenheira Lá da Também das obras Lá de uma empresa E ela conseguiu me fazer Voltar a pôr tudo madeira como está A madeira própria que há Penso que Por aquilo que ela me disse Penso que é melhor Assim Fica na mesma como está E Mas com uma coisa melhor Madeira melhor Já dura o resto da minha vida Que idade tem meu telhado? Se eu te disserem Tu nem imaginas Tem muitos anos Eu não sei o certo A minha vizinha que já tem A minha vizinha que está ali Uma velhota que está ali Já tem quase 70 anos Ou tem 70 anos Mas quando ela era nova Esta casa já existia Onde eu estou? Onde eu estou? Ela vive aqui à minha frente Aqui à minha frente da minha casa E ela já Quando Quando era nova A casa já existia? Esta casa? Esta casa existiu De uns velhotes Já há muitos anos Isto é alguns 70 anos Isto é alguns 70 anos Esta casa E o telhado igual É a madeira Aquela madeira antiga mesmo Eu vi uma fotografia desta casa Quando estava para vender Toda negra Toda negra Toda comidas todas partidas Estava mesmo toda abandonada E houve um Uma pessoa lá do Porto Que a comprou e restaurou-a É o que está hoje Só que ele Viu para o Porto E vi para aqui O médico aconselhou-lhe Não fazer as viagens Por causa das costas Que ele tem um supermer nas costas Os filhos não queriam a casa Muitas pessoas Não queriam comprar esta casa Porque tinham o cemitério ao pé Mas eu não vejo o cemitério Porque esta casa Tem um quintal ali Morado Eu não vejo o cemitério A minha amiga também me disse Olha que cuidado com o telhado Oh Maria O telhado olha Ao caso onde a gente está Temos que restaurar tudo De pé E meter abaixo E fazer manovra Este telhado a gente olha Vai vendo Já que isto Deixe Talvez Dez uns anos Que aqui já estou Com o mesmo telhado Portanto A casa já tem tantos anos De telhado Coitado já está a precisar mesmo De um novo Eu já fiz arremendos E outras coisas Já fiz arremendos e outras coisas Vamos andando Não podemos Não podemos A Roma também não se fez num dia Portanto Temos que Ser assim Temos que ir andando E vendo Tu has de deixar a minha conversa Um bocado ao chata não Falar da minha vida para ti Tu não tens nada a ver com isso Tu não tens nada a ver com a minha vida Eu vou parar aqui a falar da minha vida Minha mulher não gosta muito Tu falas para as pessoas da tua vida assim Eu acho que aquela pessoa Que está comigo todos os dias Não é má Intencionada Não me pare que seja má Intencionada Eu não falo para todos da mesma maneira Eu não falo para todos da mesma maneira Por isso que ela avisou-me Agora quando tu fores de férias Não vais por o lado que vais de férias E não te assaltam a casa E assim Há pessoa que eu vou dizer que vou mesmo férias Não acho que não esteja problemas com isso Também Não pare a seguir Exatamente Tu vives num apartamento ou numa casa? E pá, ele para este lado Mas o... As pegadas acabam aqui meu Olha é tua A gente tem que fazer conforme poda Por isso é que eu Eu... Ainda não me... Não me dei ao... Ao trabalho... Ou como é que eu te explicar... Não ao trabalho... É a coisa de... De... Por causa aqui das lives e não sei que... Para ter mais qualidade... No vídeo... Ainda não me dei ao trabalho de... Ainda não me dei ao trabalho de... Porque eu acho que... Sinceramente... Acho que... Não vai compensar nada... Porque... Tanto faz... A minha live ser como é... Como ser em Full HD... Não vai mudar muita coisa... Não vai ser por aí... Não vai ser por aí... Não vai ser por aí que eu vou ter mais gente a ver a minha live... Não vai ser por aí que eu vou ter mais gente a ver a minha live... Estou voando os pais! Como tu dizes, poucos e bons e chega Onde está o monstro? Onde está o monstro? Onde está o monstro? Onde está o monstro? Não está longe de nenhum, caramba! Onde está o monstro? Talvez o mesmo Talvez o mesmo Talvez o mesmo Talvez o mesmo Talvez o monstro Não se deve, Cavett Vá o mesmo Vá o mesmo Troque-lo Onde está o monstro Onde está o monstro Certo Ah, eu não acredito nesta besta que está aqui Tem 20 anos, carai que eu já leio aquilo que tu escreveste Deixe-me pôr aqui em algum sítio mais seguro Eu vou, calma O que é isso? Estou a remodelar aos poucos Mas a casa não é muito velha Onde é que ele está? Tem 20 anos e o telhado também é uma das coisas que precisa mudar Tem cerca de 20 mil Ah 20 mil Esquece 20 mil 20 mil euros Eu acho que não ganharam as minhas contas Quatro mil Quatro mil quantos? Eu estou a ver mal Se calhar eu estava a falar mal 20 mil euros 16 mil pelo menos 16 mil euros 16 mil euros Se não me engano 16 mil euros 17 mil euros 17 mil euros 18 mil euros 18 mil euros 18 mil euros 18 mil euros 20 mil euros 15 mil euros Não é que o gajo foi meu? O telhado é grande e... Em contas são... Em contas são 4000 contos. Era o que eu estava a tentar dizer... 4000 contos. Ainda é um bocadinho. Ainda é um bocadinho. Ainda é um bocadinho. O relé é vulnerável. Ainda é um bocadinho. Ainda é um bocadinho. É um bocadinho. Agora é um bocadinho. O que você sabe a gente? O que você sabe? O que você sabe? Eu tenho que dar uma boa ideia. E aí, lá, lá! Criador! Relay shield activado. Watch the clock, we're almost there! Relay shield at maximum strength. Crack-ins! Firing! Monster trapped. Thanks, boss! Watch this guy! I will rest on the L'Oreal, not here. Relay shield at maximum strength. Relay shield at maximum strength. Flack! 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 Hunter return to the dropship. I got you, boss! Flack! Flack. O que é isso? Por que não saia daqui? Não saia daqui não. Isto aqui esta difícil. Eles vão deixar um bocado. Não é um bocado. Não é um bocado não. É um bocadão. É um bocado. É um bocado. Não é um bocadinho. É um bocado só. É muito. É muito. Estamos a lixar muito dinheiro. O euro. Agora paga as coisas do Brahma. Custa 50. A gente paga mais 50 por a mesma coisa. É o carago. Com 2 contos enchíamos o depósito do carro. Agora com 10 euros. Não dá para nada. Pois não. Também os combustíveis estão tão caros. Os combustíveis estão tão caros. Mas um gajo é a dobrar. É tudo a dobrar. É tudo a dobrar. Uma coisa que custava... 50 custa 100. É tudo a dobrar. É tudo a dobrar. Custava 50 custa 100. É tudo a somar. As coisas estão muito caras aqui. Estão muito caras. O euro veio dar volta a muita gente. Para aumentar os preços em tudo. Aumentar os preços o dobro. E a gente gasta mais do que estava quando tinha a outra moeda. Gasta-se muito dinheiro. Em coisas sem jeito nenhum. Já antes comprava muito mais. Mais coisas que compra agora. Minhas dúvidas. Se continuar assim. Que a inflação comanda. Se continuar a pensar que. Só os patrões é que têm ganhado dinheiro. Os empregados não. Não vamos a lado nenhum. Este país. Para andar para a frente. Tínhamos que nós. Ter poder de comprar. Se a gente tivesse poder de compra. E investíamos mais. Nas lojas. O que saía das lojas. E apostado. E o Estado tinha mais dinheiro. Do que tem atualmente. Porque a gente comprava mais. Mais dinheiro. E apostado. Do que o que a gente compra. Atualmente não é assim. A gente não tem poder de compra. Não investe. É menos dinheiro apostado. Tentam ir buscar o dinheiro a outros lados. A gente vai roubar mais a gente. Isto não dá. Isto é como governar uma casa. Se a gente só tira. E não mete. Há de um dia que dá o berro. Pronto. Dá o peido. Dá o berro. Não tem hipótese. E o Estado é igual. O Estado é igual. Eles não pensam. Em dar mais poder de compra. Ao povo. Continua sempre na cipa torta. A gente com poder de compra. A gente tinha que. Ganhar mais que a inflação que está no país. Para podermos gastar mais. Para a inflação descer. Para mais gente gastasse. Mais a inflação descia. Mais o país ficava melhor. Não. Cada vez nos tiram mais. Cada vez. Cada vez tem de descontar mais. Para. 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 O. Fuso de emprego. Vai para. Passo social. Não sei o que. Assim. Assim. Que nós estou a fazer. É muito complicado. A gente ter um país. Como deve ser. E continuamos sempre na cipa torta. E daqui a mais. Estamos iguales. Outra vez. Porque este governo. Está a dar. Muita corda. Ao estado. Está a dar. Menos trabalho. Está a dar. As. As. Horas a menos trabalho. Está a dar. Um salário normal. Como tinham. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Eu trabalho. Muitas horas. Trabalho mais horas. Que eles. Por semana. E eles têm que pensar. Que. Não pode ser. Como eles. Que nós estão a fazer. Fácil. Um. Tira ao invadir. Ela se muda. Vai tratar. Uma 10 hілinha. No". MasLAURカ! Sua! Uma H financially lupa Numa! Tira uma. Uma 9 urnima. Esse governo está a dar o que tem e o que não tem. O problema é esse. Por isso vamos ficar no mesmo lugar ou no ainda maior. Aí é que está o problema. Mas o problema não é esse. O problema é que tu vais ficar. Deixem-me. Que merda. Vamos ficar no buraco maior. O problema é que com esse buraco maior quem vai pagar é o povo. Quem paga é o povo. Não são eles não. Com essas reformas vitalicias. Com essas porcarias todas. Que os gajos tem e um gajo ficar reformado anda a ganhar 200 e poucos euros. Os gajos tem reformas vitalicias quando tivessem a trabalhar. Isso aqui é mau. E se houver algum problema é o povo que investe mais impostos. Mais não sei o que. Não sei onde é que eles vão tirar mais. Agora inventaram uma nova lei. Que é o IMI. Se eu tiver mapagem que eu sou para a praia vou pagar mais IMI. Opa. Estes gajos até se passam. Estes gajos devem formar algo. Ai pessoal do governo devem formar alguma coisa e fazer rir. Oh caralho. Estes gajos passam-se. Ai alguém está a matar o profissional tem que ter aquela chamada. Vou morrer aqui mas. Vamos desculpar quem está a jogar. Porque eu vou ter que ter a chamada. Pode ser do meu trabalho. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Vou lá telefonar. Agora não posso. Esse IMI é ridículo. Pois é. É ridículo. Pois é. Mas. É ridículo. É ridículo. Mas tu. Se. Há pessoas da câmara. Há grahas da câmara. Que não vão adotar essa opção. Mas há outros que vão. Então. Vamos sem pagar. Se não pagar ficamos sem nada. Pagamentos pelo sol e pela vista. É. Tu vais comprar uma casa. Já tens de pagar pela vista. Pelo sol e onde ela está. Está na terra principal. Está no custo. Está nas calças. Agora não vais pagar IMI. Sobre. O mesmo. O mesmo. O mesmo. A mesma casa. Que já pagastes. Antes. Anteriormente. Pela vista. Mas pagado duas vezes outra vez. Pô. Esqueço. Então. Casas que tenham vistas. Agora temos que pagar. Também está na caixa de alguém. Ok. Não caindo as pessoas. Não está vendo. Não está vendo a vista de olho em casa. Não tá vendo a vista de olho em casa. Não está vendo a vista de olho em casa. Deixe tudo a perda. Não está vendo a vista de olho em casa. O que é que dá para o lado do olho em casa? Não está vendo aqui. Estão vendo a vistas de olho em casa. A CIDADE NO BRASIL Para ti podes ser vantajoso se tens a CIDADE NO BRASIL Perde a vista Isso é vantajoso para mim A CIDADE NO BRASIL Essa agora foi boa Estás em cemitério Interessante Isso é tudo relativo Oh Faf Isso é tudo relativo É tudo muito relativo isso Porque nem todos os presidentes da Câmara vão adotar essa opção Imagina que o meu não adota essa opção O que é que me vale? Não vale nada Não vale nada O que é que? Não vale nada É o seu ame Não vale nada Olha a minha álência O que é que não? Então é algo de tukar Agora é que ele é uma mina. O que é que ele tem que fazer? Vamos ver, mas já vai. Vamos ver, mas já vai. Vamos ver, mas já vai. Vamos ver, vamos ver. 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 Eu não consigo falar com ela Não sei onde ela estará Tem o Paulo Ele não está em casa Eu tenho que confundar para ele outra vez Não vá, eu vou tentar para mim É muito bom São 4 e meia Está muito em cima da bola Ele se telefona as vezes Ou a tocar tantas vezes Ao fim de semana É raro andar com ele Geralmente é durante a semana que ele é por causa do trabalho E não tinha reparado Estes coisas aqui Estes coisas brambilhos Apá parecia-me caganetas Estes coisas Olha se eu morrer aqui Oi tenho Tenho este laser Eu nem sabia Que interessante É Tem coisa de laser Tenho coisa de laser O guarda costas Nem sabia que tinha Alguma coisa interessante Eu tenho muito que aprender neste jogo, mas isto também é só para passar aqui um cado de tempo, um bocadinho de diversão Hoje vou ter um trabalho daqueles até às tantas, ontem não tive porque tinha aqui para Coimbra hoje, tratado de assuntos pessoais e pedi só para fazer uma carrada hoje, é até de manhã é mais um beijo de férias, acho que é mentira ainda por cima não vou tão cedo para tão longe lá para Viseu, a guiada beira ou que é aquilo Epa, não vou E aí Tem que comprar aqui a opção de andar mais rápido. Eu perco muito tempo aqui a andar e devia ser a opção andar mais rápido. Esta minha arma tira muito dano e tenho a opção para ela tirar mais dano ainda. Vamos matar este monstro pessoal. Matamos o monstro. Este é muito bom. Gosto muito deste personagem. Tem duas armas boas. Tira muito dano e neste jogo convém ter uma arma muito... Sempre a disparar para conseguir matar o monstro. Muito bom. Dezessete. Tem que comprar as personagens. E aqui Paulo. Muito bom. Boa jogatina. Entrete-me aqui um bocadinho. Sem muito stress. Boa companhia tua. Que agradeço. Boa conversa. Tira-te-me aqui um bocadinho. Começo assim um bocado ao chata. Não vou fazer mais nenhum jogo. Por hoje chega Faf eu vou ter que desligar mesmo. Vou ter que ser sede porque eu não tenho que ir ao escritório entregar aqui um papel. Por causa das minhas férias. As minhas férias começam no dia 15. E dia 15 aqui é feriado. Aqui e aí. É o 15 de Agosto é feriado. E eu tenho. E eu geralmente no meu trabalho. Gosto sempre feriado o dia antes. Dia 14 portanto. Vou ficar a partir do dia 14 já não vou trabalhar. E vou ficar para depois. E de férias. É assim Faf. Olha vou desligar não é. Preparar as minhas coisas. Primeiro uma coisa. Ir a empresa. Porta-te bem. Tenha um bom resto de trabalho. E até amanhã se cá tiveres. Eu não sei amanhã o que é que vou jogar. Não faço a mínima ideia. Vamos a ver. E. Na bola. Boa na boa. E pronto a gente já falou. Sobre. Para a semana e a outra. Como eu disse. Já ficas a saber. Eu vou deixar na mesma coisa escrita ali no meu canal. Para os outros se quiserem ler. Mas tu já sabes o que é que se passa. Já ficas orientado. Já não. Não fiques muito coisa. Se tiveste por aí. Se tiveste férias. Também está tudo bem. Não há crise. Portanto. Vamos a ver depois das férias o que é que vai ser. Pensar seriamente. E logo se vê. Como é que isto vai ocorrer. Então vá. Até amanhã. Uma boa festa tarde para ti. Tchau. Tchau. Tchau.